Vamos conversar agora com a Yamit Cohen. Ela pode dizer, não sei se ela é parente do Eli Cohen, que é o Ministro das Relações Exteriores de Israel, ela vai dizer. Ela tem 33 anos, mora em Tel Aviv, está em Israel há 29 anos, e eu já conversei com ela. Boa noite, Yamit, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Dentro das circunstâncias, né? Claro, com certeza. A gente reitera aqui, já nos falamos, mas eu quero reiterar aqui a nossa solidariedade, as nossas condolências a todo o povo de Israel, e também o nosso repúdio a essa fala do Hazi Hamad, que é o porta-voz do Hamas, que disse que quer se repetir outros atentados como esse, isso é lamentável, isso mostra que tanto a população de Israel quanto os próprios palestinos de Gaza, e também da Cisjordânia, são vítimas desse grupo terrorista que impede conversações de paz e a melhoria da vida destas pessoas. Eu vou já direto para as perguntas que nós estamos fazendo aqui, os debatedores querem conversar com você também, eu já tive, já fiz algumas perguntas a você, mas o Ricardo Rous vai fazer uma pergunta, você aproveita e já conta se melhorou a situação aqui, funcionamento dos serviços, sirenes tocando com menos frequência, relacionamento árabes, judeus, israelenses melhorando, você já faz uma observação disso, mas a pergunta é do Ricardo Rous. Bom, em primeiro lugar, boa noite, nossa solidariedade a você, desejando que você sempre fique com segurança, assim como todos os outros. A gente acabou de assistir uma fala absurda do líder, do porta-voz do Hamas, falando que o que aconteceu no dia 8 vai acontecer quantas vezes forem necessárias, ou seja, um terrorista, líder de um grupo terrorista, falando que é terrorista e que vai continuar sendo terrorista. E a gente não vê do outro lado um posicionamento, ou pelo menos é um posicionamento que está sendo muito demorado, do Conselho de Segurança da ONU, em taxar o Hamas como um grupo terrorista, porque, por exemplo, o posicionamento do presidente do Brasil é que ele vai seguir o posicionamento do Conselho de Segurança da ONU da ONU. Enquanto a ONU não se posiciona dizendo que o Hamas é um grupo terrorista, o governo brasileiro fica na neutralidade. O que você acha que está faltando, de fato, para que o Conselho de Segurança, para que a própria ONU, determine o Hamas como um grupo de terroristas, e se trate esse grupo de terroristas como ele deve ser tratado, que é um grupo de terroristas? Eu acho que quando a gente olha para outros grupos terroristas que a ONU, sim, declara como um grupo terrorista, se a gente for comparar os atos de cada um desses grupos, eles são bem parecidos. Então, se a gente tivesse que comparar pelos atos, a ONU, sim, já teria que declarar o Hamas como um grupo terrorista. Eu acho que a única e a maior diferença que tem nesse caso é simplesmente o fato de tudo isso estar relacionado a Israel. E não por dizer que nós somos uns coitados que passamos pelo holocausto ou aquela coisa toda. Não. Eu acho que eles não enxergam os atos do Hamas como terroristas como se fosse um ataque, um simples ataque sem muito sentido, vamos dizer assim, igual o que, por exemplo, foi feito nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos ou pelo ISIS em outros lugares. O que acontece é que no caso de Israel, eles enxergam como se fosse uma guerra de território, uma guerra território, religião, alguma coisa que não foi resolvida já há muitos anos atrás. Então, não é a questão de olhar o ato do Hamas como um ato de terrorismo. Sim, o ato é um ato de terrorismo. Eu acho que na ONU também eles... Se você for perguntar para as pessoas entre quatro paredes, sim, eles vão falar que é um ato terrorista. Mas a única diferença é declarar esse ato como um ato terrorista contra Israel. Porque se fosse contra a Inglaterra ou contra os Estados Unidos ou contra algum outro país, Índia, o que seja, ele seria declarado. A questão é a questão desse território que... Essa briga pelo território, da história do lugar. Então, eu acho que esse que é o maior problema. Eu acho que ainda a ONU não está preparada para declarar de quem é esse real território. Ou se ainda as pessoas estão preparadas, como você disse, de ter esse resultado de dois estados e dois países para as duas religiões, entendeu? Então, se fosse para dizer um motivo, eu acho que é esse. Muito bem. E, Amit, agora quem vai fazer a pergunta é o Diego Tavares. Mas você lembrou bem, eu não quero misturar os assuntos, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas após o 11 de setembro, o mundo inteiro e com raras exceções apoiou a invasão do Iraque com base na falsa alegação de armas de destruição em massa onde morreram 500 mil iraquianos. Agora Israel vai fazer qualquer operação, o mundo inteiro se une e, salvo agora raras exceções, critica Israel. Claro que ninguém está querendo que haja efeitos colaterais, que o exército haja componderação, seja bastante profissional, mas há objetivos operacionais a serem atingidos com a neutralização, se não a eliminação, do Hamas. Diego Tavares, sua pergunta para a Yamit Cohen. Yamit, boa noite. Primeiramente, um prazer falar com você, apesar das circunstâncias. E o que eu queria saber é que essas declarações que foram dadas por esse porta-voz do Hamas, como nós discutíamos aqui, torna evidente a necessidade de continuação da incursão terrestre e, por consequência, o prolongamento do conflito. eu quero saber como a sociedade em Israel tem encarado isso, uma guerra que parece que vai estender por mais tempo do que todos esperavam e até mesmo a possibilidade de regionalização da guerra. Enfim, como que a sociedade está encarando essa questão? Eu vou dizer assim, em primeiro lugar, sim, essa declaração, eu vou dizer que vocês têm falado muito sobre ela, mas eu quero sim dizer que aqui em Israel não é uma novidade. Não está sendo o principal assunto aqui nas mídias, até porque são coisas que a gente está acostumado a escutar e a ouvir sempre. Mesmo quando não tem operações e quando não tem guerras, a gente sempre escuta ameaças vindo de Ramallah, do Nasrallah, do Ismail, do Irkessinuá e de outros. Então, é uma coisa que a gente está acostumado e é que Israel não é o maior foco. Eu sim quero dizer que essas ameaças foi uma coisa que a gente já esperava, até porque também o Nasrallah já declarou que na sexta-feira, às três horas da tarde, ele também vai dar um depoimento e a gente já esperava que essas coisas iam acontecer conforme a gente ia começar a operação terrestre. Israel sim tem a total certeza de que sim, a gente está fazendo a gente está fazendo a missão certa, a gente está no caminho certo. Eu acho que para a gente entender um pouco a situação que está acontecendo no momento, falando um pouco sobre o estado atual da guerra, é que Israel sim tem os seus focos e os objetivos dentro da faixa de Gaza, que é destruir os depósitos, os bunkers de onde eles lançam os mísseis para Israel, as casas dos terroristas, entre outros. Isso é um trabalho que tem que ser feito por terra, até porque a gente usa muitos serviços, são três unidades que trabalham juntas, é o serviço de informação junto com a unidade aérea e a terrestre, e elas estão sempre ligadas uma na outra e trabalhando juntas em tempo real, pela rádio, passando informação um para o outro do que está acontecendo, tanto a parte aérea quanto a terrestre, junto com o serviço de informação. E é assim que eles estão conseguindo chegar em cada um dos depósitos e nas casas terroristas, foi assim também que conseguiram liberar a nossa última sequestrada que foi liberada há dois, três dias atrás. Como parte também da missão terrestre, é também chegar nos sequestrados. eu posso dizer que em paralelo dessa missão terrestre, a gente também tem todo o relacionamento com os Estados Unidos, que já todo mundo sabe, que esse relacionamento para Israel também não é fácil. Eu vou dizer que Israel, claro que agradece muito e esse apoio é necessário. Só que também sim, os Estados Unidos exigem certas coisas de Israel, por exemplo, porque os Estados Unidos, o Biden, o Blinken, eles hoje em dia estão sim sendo um pouco, vamos dizer, eles não estão tendo nos Estados Unidos 100% de apoio da população americana, até porque tem muitos, tem muito dinheiro que está sendo desviado para Israel, então muitos falam que, por exemplo, que eles não querem que o dinheiro americano vá para certas causas de uma guerra que talvez alguns não apoiam, então é um dinheiro que dizem que está saindo também da população americana, então assim, Israel tem muito para provar também, entendeu? Israel não, ela não, sempre foi uma, um exército humano que sempre soube manter e cuidar dos civis, só que também ela está tendo obrigações diante dos Estados Unidos, que é assim, manter toda a entrada de ajuda humanitária, que sim, a gente pode dizer que já nos últimos dias entraram entre 80 a 100 caminhões de ajuda humanitária para a faixa de Gaza, e é uma coisa que Israel sempre, sempre faz e sempre fazia, independente de guerra, e Israel não tem problema com essa entrada de ajuda humanitária, o único problema de Israel é que o Hamas acaba usando essa ajuda humanitária para entrar outros equipamentos e armas e que a gente já sabe que eles usam aos seus favores e contra Israel. Então, a gente está entre essa missão terrestre e os objetivos que Israel tem, que sim, o que hoje Israel está fazendo na parte terrestre, que isso é interessante dizer, que já nas primeiras duas semanas da guerra, antes de Israel entrar terrestre, ela já foi mandando recados para a população, para os refugiados da faixa de Gaza, pedindo para que todos começassem a descer para a parte sul da faixa de Gaza, porque a parte norte, que é onde hoje está tendo a maioria do confronto, que são os bairros, as cidades de Bethlehia, a cidade de Gaza, de Abália, todos esses lugares, são onde estão a maioria dos depósitos, das casas, dos hospitais, que também estão sendo usados para objetivos terroristas. Então, o que o exército israelense disse foi que qualquer civil, qualquer pessoa que resolveu decidir ficar na parte norte da faixa de Gaza é porque ela está envolvida com a guerra de alguma forma. Quem quer se salvar ou quem não tem nenhuma relação com o Hamas vocês tenham certos dias ou certas horas para ir em direção sul e se proteger por lá. Então, Israel sim está fazendo um movimento de proteger os refugiados, só que também tiveram casos que isso também Israel provou com gravações que foram publicadas nos últimos dias do Hamas impedindo certos civis de descerem, de irem para a parte sul porque eles estavam querendo usar eles como escudos e falaram também que o Hamas tem civis falando em vídeos, não sei se vocês chegaram a ver, falando que o Hamas fechou certas ruas e que cada civil que tenta ir para a parte sul o Hamas também está atirando neles. e isso é uma parte que eles estão usando os civis como escudos humanos e o segundo grupo de pessoas que eles usam como escudos humanos são os estrangeiros que só hoje depois de duas semanas que já há duas semanas atrás que Israel tinha autorizado a saída de estrangeiros americanos italianos alemãos o que seja para saírem da faixa de Gaza para eles poderem voltar cada um para o seu país só que o Hamas até agora impediu então quer dizer não são só os 240 sequestrados que estão hoje israelenses que estão hoje nas mãos do Hamas são também mais 600 estrangeiros que o Hamas segurou dentro da faixa de Gaza e não deixou eles ultrapassarem Rafiar que é a passagem para o Egito também usando eles como escudo então só hoje que foi assim a primeira leva dos primeiros estrangeiros que foram permitidos pelo Hamas a sair e isso sim é com ajuda americana que é em troca de ajuda humanitária que está entrando essa questão toda o Mano Ferreira vai fazer uma pergunta para você também boa noite se não estou enganado você já serviu as forças israelenses inclusive trabalhou fazendo segurança na faixa de Gaza correto? correto eu queria então aproveitar a tua experiência nessa região para perguntar o que você acha sobre o dia seguinte que é uma grande questão Israel já teve domínio da faixa de Gaza você trabalhou nesse período e no momento em que decidiram entregar de volta aos palestinos o Hamas acabou tomando poder na sua avaliação qual deve ser a estratégia para o dia seguinte para que o problema não volte a se repetir? então a sua pergunta é interessante também eu fui perguntada sobre essa pergunta também da outra vez que a gente conversou aqui e eu não tive muito mais resposta porque eu sim senti que e eu ainda acho também que mesmo se a gente conseguir que é o que hoje Israel está fazendo só para vocês entenderem só abrindo um parêntese hoje quando Israel está entrando na faixa de Gaza ela está cada vez dominando mais certos bairros quer dizer ela primeiro fez a divisão entre a parte sul e norte aí agora ela está aos poucos dominando cada vez certos bairros na parte norte da faixa de Gaza até conseguir entrar nas áreas mais populosas onde tem mais construção que lá é mais complicado para lutar que é a cidade mesmo da faixa de Gaza então o que acontece é que hoje Israel está dominando só que o que vai acontecer é que a gente ainda está esperando também o exército e o governo disserem para a gente é que se no final Israel vai dominar para ficar ou se Israel vai dominar para para realmente pegar cada um desses terroristas e devolver nossos reféns ou que isso é uma coisa muito interessante que eu escutei hoje só em uma fonte aqui em Israel uma coisa que não foi muito falada mas só teve uma fonte que foi falada exatamente hoje é que eles estão pensando em uma em um controle da faixa de Gaza deixando deixando os civis da faixa de Gaza lá sem o Hamas mas controlando essa área através por exemplo dos britânicos junto com forças americanas junto com forças israelenses e fazendo esse movimento de repente internacional ou de repente através da ONU essa foi hoje foi a primeira vez depois de quase um mês de batalha que eu escutei isso pela primeira vez aqui na mídia de Israel não foi muito falado não foi o principal assunto mas assim eles jogaram foi uma conversa de mais ou menos meia hora eu achei isso muito interessante eu sim posso dizer que falando também dos israelenses dos civis que moram ao redor da fronteira da faixa de Gaza que foram os civis que sofreram o massacre sim já foi falado pelo nosso governo que no próximo ano para eles se prepararem que parece que no próximo ano eles não vão voltar para suas casas quer dizer sim tem algum plano primeiro de reestruturar aquela área toda hoje em dia todas as casas que sofreram o massacre elas estão sendo usadas como provas quer dizer estão vindo muitos jornalistas internacionais arqueólogos só para vocês entenderem que o massacre foi foi tão foi tão bruto foi tão difícil que até para fazer a identificação dos corpos tiveram que trazer arqueólogos para isso então assim já foi falado pelo governo que no próximo ano os civis israelenses não vão voltar para suas casas quer dizer já estão já ontem já ofereceram por exemplo cada cada um desses bairros são bairros de mais ou menos dois mil três mil quinhentas pessoas são bairros pequenos chamados de kibbutzim aqui em Israel então para eles poderem preservar essa essa união entre eles dessas quinhentas pessoas duas mil mil pessoas para eles continuarem vivendo nessa comunidade estão oferecendo para eles por exemplo num certo bairro dois prédios inteiros que vão servir para comunidade X ou numa outra cidade dois prédios ou três ou quatro cinco para servir para uma outra comunidade quer dizer sim existe uma importância de manter essas comunidades juntas porque elas vivem há mais de 20 anos assim mas sim o Estado já está Israel já está dando soluções para os dias depois da guerra entendendo que tão cedo eles não vão voltar para lá e eu sim acredito que assim quando eu estou vendo Israel conquistar cada vez mais e mais bairros dentro da faixa de Gaza e quando aqui o exército diz que vai ser uma guerra longa eu não acredito que Israel vai simplesmente sair da faixa de Gaza sem ter uma solução certa porque todo mundo sabe que se não é o Hamas então vai crescer um outro grupo terrorista com outro nome e para completar e como prova é que além do Hamas tem também o grupo terrorista chamado Fatah que eles também são pequenos mas eles também existem dentro da faixa de Gaza e um dos líderes do Fatah ele mora aqui em Israel na Cisjordânia em Jenin que é um dos lugares que hoje também está tendo um dos maiores combates um dos maiores confrontos da guerra que fica na Cisjordânia perto de Ramallah e esse líder foi pego ontem à noite quer dizer Israel já está fazendo um trabalho já está adiantando o trabalho quer dizer se não for o Hamas não vai ser também o Fatah entendeu entendendo que a gente não quer nenhum grupo terrorista dominando aquela área Yamit olha a gente vai voltar a conversar outras vezes eu espero que a gente possa voltar a conversar num momento com mais reféns libertados e que a gente possa falar não sobre a estratégia de guerra mas sobre o processo de paz que é aquilo que todos nós vocês principalmente que estão aí na zona de guerra mas todo mundo acompanha com muita dor tudo que vem acontecendo nos últimos 75 anos muito uma boa noite para você muito obrigado e aguardamos você numa próxima oportunidade também claro obrigado a vocês obrigado pessoal pessoal